Olá pessoal de volta aqui com uma receita nova para vocês aqui no canal obrigado pelo carinho pessoal hoje eu vou fazer um baião de dois essa receita é barata e fácil de fazer eu já entrei aqui com meu arroz aqui ó vou até desligar um pouco que ele já tá até botei ele com o alho aqui e o arroz para ele dar uma torradinha vou ser bem rápido aí tem o cebola tomate pimentão pimentinha de cheiro cominho semente de coentro moída é páprica defumada coentro eu vou entrar com esses ingredientes então eu vou agora com a cebola que tá aí que tá fritando bem rápido tá bem aquecido aí eu venho agora com o pimentão o pessoal conto com vocês no meu canal obrigado pelo carinho de todos vocês toda semana receita nova para vocês e o tomatezinho tomate vai faltar um pouco de água mas é normal eu vou colocar água água quente aqui tô tentando ser rápido gente para não tomar muito tempo de vocês por vídeo não ficar muito longo mas também é complicado fazer comida e tem que ser rápido não tem como na realidade a pimentinha então entre no youtube eduardo andré deu seu like vinho se inscreva no canal vocês não vão se arrepender e agora eu vou hoje vou entrar com a carne seca carne seca shark bacon e calabresa aqui ó ó e aí a camera dá para filmar bem aqui por favor e aqui gente é um prato uma refeição entendeu que aqui já tem a proteína tem o arroz tem o feijão aqui é uma coisa que merece é uma farofinha à parte Aqui é porque a temperatura cai um pouquinho À medida que eu vou colocando Algo frio aí vai caindo Eu tenho que regular Mas isso aí, você pode fazer isso no fogão Estou fazendo aqui para ser mais rápido Agora eu vou entrar com o feijão de corda seco Cozido com água e sal Não deixei ele cozinhar muito, gente Porque ele vai cozinhar aqui junto com o arroz Entendeu? Mistura bem, gente Aqui é feijão de corda Se você não gostar do feijão de corda Você pode fazer com feijão fradinho Com algum outro feijão O importante é que você faça Faça a seu gosto O mesmo recheio Pessoal, deixe seu comentário É muito importante Dê o seu likezinho no meu canal, por favor Aí, gente Agora eu vou entrar, olha Cominho Foi uma coelhazinha de cominho E outra coisa, gente A receita eu vou deixar na descrição do vídeo Não se preocupe Você vai lá, vai ter passo a passo Como você vai fazer esse baião de dois E vou entrar com a semente do coentro moída Agora eu vou entrar com a páprica Defumada Aqui, gente É uma refeição aqui Aqui foi mais ou menos 300 gramas de feijão de corda seco Pode ser o feijão verde também Não pode ser só O feijão que você preferir Muita gente não gosta de feijão de corda Aqui, gente Aí, veja só Eu tenho aqui, olha Aqui, meu irmão Eu tenho aqui o queijo Pre-cozido Já está fritozinho E o coelho E isso aqui eu vou deixar Para finalizar a receita no final Então, pessoal Eu vou Eu vou Quando eu voltar Eu já quero estar com esse prato pronto Mas eu vou Colocar agora Uma águazinha quente Vou pegar água quente para vocês Aguarda aí Eu já estou com a água quente aqui Água quente para cobrir ele Deixar ele cozinhando aqui Acho que vai pegar mais um pouco de água Gente, essa água já está quente, viu Que adianta mais, entendeu E assim, pessoal Não tem como eu fazer um vídeo De cinco minutos Não tem como Para fazer o passo a passo Estou fazendo isso com carinho Para todos vocês Obrigado pelo carinho mesmo, gente Conto com vocês Sempre, sempre Aqui, ó Vou deixar agora aqui Mais ou menos Trinta minutos Porque aqui eu estou fazendo Num gril Entendeu Então, pessoal Conto com vocês E já já eu volto Com esse prato pronto já Entendeu Volto já Voltando, galera Vou desligar E, ó Está super aquecido Nosso baião de dois Está pronto Deixa eu tirar a tomada, né E, ó Agora, gente Eu vou finalizar ele Como eu falei para vocês, né Coentrozinho Observem que eu não coloquei sal Não coloquei sal Porque tem a carne Do solo Tem o charque Tem o bacon E a calabresa Eu não coloquei E aqui O queijozinho Precozido Que ele Por cima E é só, pessoal Se vocês Pudessem sentir o cheiro Que está aqui O aroma Que está aqui Entendeu Agora Vou montar Esse pratozinho Aqui Esse aqui Eu vou finalizar No meu prato Olha aqui, pessoal Olha Pessoal Eu faço isso aqui Com o maior carinho Para vocês Façam em casa Dê o seu like No meu canal Dê sua sugestão Se quiser pedir Alguma receita Pode ficar à vontade Pode pedir E Bora, gente Aí Se não tiver A pimentinha moída Pode ser Eu comi o mesmo Eu acho que Esse vídeo Está bem Curtinho Para vocês Como eu digo É difícil Fazer vídeo Com comida Rápida Não existe isso Porque comida É realidade É real Entendeu Agora Chegou a hora Está quente Viu Que meu Câmara Aqui Chegou a hora Do sacrifício Olha Não precisa De sal Para mim Não precisa De sal O sal Está no ponto Sal é a gosto Né, gente Então, pessoal E o baião de dois Espero que vocês Tenham gostado Que vocês Curtam Comente Dê o seu likezinho Se inscreva no meu canal E vou provar Mais um pouquinho Está quente Mas está gostoso Fazer comida, gente Com carinho Tem coisa melhor Está bom demais Estou aqui, pessoal Olha Tenho certeza Eu faço com carinho Para todos vocês Obrigado Obrigado por tudo, pessoal Pela sua atenção Está assistindo meus vídeos Está no meu canal Se inscrever Dá o seu likezinho Dê o seu joiazinha Que é a mesma coisa Do like Pronto Vou ser bem realista O like é esse aqui O seu joia Para quem não sabe Eu também não sabia não De folia de like Estou sabendo agora Estou sendo real com vocês Dê o seu like Que é o seu joia Tem frescura aqui, pessoal Agora, gente Eu vou Provar mais um pouquinho Obrigado Mais uma vez Vou Deixar vocês aqui Com um beijo Fique com Deus E agradeço a todos vocês Tchau 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 Vamos lá.